Vai, 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 vai Esse é o DJ Guzinho, o menor da putaria Olha, olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir bem vagabunda empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão 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 Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vai ficando aí de pato empinando esse bundão Vou te tacar porra, toda tipo ralho pau durão Que porra, que porra, que porra, que porra, que porra ali o pau durão Vai ficando aí de pato empinando esse bundão Esse é o DJ Guizinho, o menor da putaria Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir, vem vagabunda e pinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí piranha, pega essa visão Vai ficando aí de fato empinando esse bundão Vou te tacar porra toda, te empurralho o pau durão Que porra, que porra, que porra, que porra, que porralho o pau durão Vai ficando aí de fato empinando esse bundão Vou te tacar porra toda, te empurralho o pau durão Vai ficando aí de fato empinando esse bundão Vou te tacar porra toda, te empurralho o pau durão Esse é o DJ Guizinho, o menor da putaria O DJ Guizinho tem uma 단ите no xerecão Vai ficando aí de fato empinando esse bundão Vai ficando aí de fato empinando esse bundão Obrigado.